Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer a muda do ripsalis, é o cactus ripsalis. É o seguinte, ele gosta de lugar de sombra, mas tem bastante claridade, tá vendo? Que entra uma boa claridade pra ele aqui onde ele tá. Esse aqui eu dou uma flor amarela, dou uma florzinha amarela. Ripsalis tem de vários, vários tipos de espécies, né, de ripsalis. Esse daqui dá uma flor amarela, tem que dar uma florzinha meio creme, outra uma florzinha branca. Tem vários, mas o jeito de plantar é o mesmo, tá? Todos eles é o mesmo jeito de plantar, é o mesmo. Vou ensinar pra vocês como que retira uma muda, como que planta, dá o substrato pra ele. E também, a onda que ele sobrevive até rodado em árvores, troncos, vocês podem ter em vaso, como eu tenho aqui, ó. Tá num vaso plantado com substrato. Tá? Eu vou tirar a muda, aí depois eu vou mostrar pra vocês uns que eu tenho plantado em tronco de árvore. Vamos escolher uma muda aqui. Vocês escolhem sempre um galhinho meio grossinho, né? Então eu vou cortar ele aqui. Vamos ver. Vou botar o galhinho dele aqui. E aqui mesmo. Ele vai cair no chão, porque eu tô com uma mão só aqui, né? Vou tentar segurar ele aqui. Esse galho que a gente vai plantar. Tá? Agora, em seguida, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho plantado em tronco. Plantado em tronco de árvore. Esse daqui tá num tronco de uma árvore. Só vê que ele tá pendurado, ó. Entendo? É um tronco que eu pendurei debaixo de uma árvore. Ele parou de solzinho da tarde. Tardezinha ele pegou sol. E esse dá umas bolinhas roxas. Ó. Tá vendo? Ele dá umas bolinhas roxas. Roxinha. Você pode ter plantado em tronco de árvore também. Se quiser deixar pendurado em tronco, pode deixar também. Ó. Em seguida, eu vou mostrar um outro. Esse tá plantado numa fibra de chachim. Que não... Hoje em dia não vende mais isso. Né? É proibido por ele. Esse aqui tá há muitos anos que eu tenho ele. Muitos anos. Então... Tá vendo? Esse também dá uma bolinha roxa. Ó. Ó como ele se agarra. Pega esse solzinho da tarde e soa neles. Bem pouquinho. Bom. Em seguida agora eu vou... Eu vou ensinar a plantar eles. Vamos lá então. Também tenho esse outro aqui também. Esse é uma espécie de ripsalice também. Tá? Ó. Vai dar essas bolinhas. Esse aqui dá uma florzinha creme. Tá? Depois dá essas bolinhas. Meu... Ó de rosinha. Tá? Ele dá uma florzinha maior. Esse não é uma flor meio creme. Já plantado um substrato. Eu vou ensinar vocês a fazer. Tá? Vamos lá. Em seguida a gente vai plantar aquela mudinha. Que eu cortei lá agora. Esse também é uma espécie de ripsalice. Esse ele dá meio cabeludinho. Meio peludinho, ó. As hastes dele. Já tem uns pelinhos, ó. Tá bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Já tem uns pelinhos. Né? Espinho, mas... Praticamente virou um cabelinho. Então vamos lá plantar aquela mudinha. Então vamos plantar a mudinha. Essa muda aqui. Esse galinho. Foi o que eu cortei agora, né? A gente vai plantar ele. Essa daqui já faz um tempinho que eu plantei. É a mesma daquela. Que dá uma florzinha amarela. Tá? Olha como que ele fica bonitinho. E é uma plantinha facinho de pegar. É um cactos, né? Mas ele gosta disso aqui. E gosta de ficar na sombra. Sol pra ele. Daí ele vai ficar vermelho. Vai se desidratar muito fácil. Então na sombra. E planta nesse substrato que eu vou ensinar vocês a fazer. Que é o mesmo para a rosa do deserto. Tá? O que eu ensino a fazer é para o cacto de rabo de macaco. É o mesmo para o ripsális. Tá bom? Então essa mudinha aqui faz uns dois meses que eu plantei ela. Agora para a entrada da primavera. Ela começou a brotar mais. Vamos plantar essa daí. Bom, a gente vai precisar então da casquinha de pinos. Tá? Carvãozinho. A palha de arroz. Quem conseguir encontrar. Se puder colocar. É bom. Se não encontrar. Não tem problema também. Vai ser um componente a menos. Mas também. Não tem problema. Dá certo também. Funciona. Tá bom? Então palha de arroz. Se vocês conseguirem. Tudo bem. Se não conseguir também não tem problema. Pode fazer só com os outros três. Tá bom? Funciona assim também. Não tem problema. E. Farinha. E casca de ovo. Ou farinha. De osso. Tá? Essa aqui. É casquinha de ovo. Então eu vou fazer com ela. Tá bom? Eu vou retirar. Que eu já deixei aqui pronto. Só vou acrescentar. A casquinha de ovo. Na hora. Porque. Senão ela fica tudo no fundo da vasilha. Que eu vou mexer o. O substrato. Então. Esse aqui. É o substrato que já tá. Praticamente pronto. Né? Casca de pinos. Carvão. Palha de arroz. E a casquinha de ovo. Que eu vou acrescentar na hora. Aqui é o vasinho. Esse vasinho. Aqui enquanto é o vasinho plástico. Que ela vai ficar. É. Eu coloquei uns arames. Que é pra manter ela. Ele pendurado. Pra pendurar ela. Então vamos. Ver que a terra é muito simples. Só a casquinha de ovo. Bem triturada. Dá uma misturadinha. Agora a gente pega a mudinha. Do ripsales. É o galinho dela. A gente coloca aqui dentro. E cobre com substrato. Joga a mão. Um pouquinho. Casquinha de ovo. Ou farinha de osso. Eu falo. É importante vocês misturar. A farinha de osso. Ou a casca de ovo. Conforme vocês vão pondo. O substrato. No vaso. Aí vocês vão jogando. A casquinha de ovo. Ou a farinha de osso. Por cima assim. Cada camada. Vocês põe um pouquinho. Porque depois. Ele se mistura. A não ser que vocês. Já tenha a medida certa. Pro vaso. Aí vai tudo. Uma vez só. Mas se for misturar aos poucos. Pode fazer assim também. Prontinho. Aí em seguida. É só regar. Em seguida. É só regar ele. Né. E colocar. Um lugar de sombra. Que pegue claridade. Né. Não pode ser que a sombra. Que é um lugar escuro. Um lugar de sombra. Mas que. Dê bastante claridade. Pra ele. É assim que vocês plantam. O ripsalis. Facinho. Facinho. Assim. Se vocês quiserem também ter. Ele só no vasinho. Assim. Baixinho. Pode também. Não tem problema. Se quiser assim. Ou se quiser pendurar. Depois ele fica pendente. Ele cai. Fica muito bonito também. Como vocês viram. Nos outros lá. Bom. Por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Dessa dica. De como plantar. O cactus. Ripsalis. Tá. Todas as espécies de ripsalis. Pode ser plantados assim. Eu. Não sei se eu consigo. Mas acho que não deve ter mais. Tinha uma na árvore ali embaixo. Mas acho que não deve ter. Mas também é. Bom. É assim gente. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Da minha dica. E por enquanto é só isso. Obrigado a todos.